O nosso deputado Alfil vai saudar a nossa população neste momento, normalmente neste momento aqui, prefeito. É o maior protocolo aqui. Deputado, é um prazer receber Iguaí. Iguaí tem um grande crião por vossa excelência, por tudo que vossa excelência tem feito pelo que o nosso município através da mandata do prefeito Rony. Saudar o nosso povo. Pessoal de Iguaí, meus amigos, muito obrigado. Na verdade, quem tem a dívida com vocês sou eu. Com o apoio de Rony, oitinho de vocês, entre para a história Iguaí como deputado federal mais votado aqui na história dessa cidade. E tenho a certeza absoluta que eu vou honrar esses votos com muito trabalho, com muito compromisso, com muita ética, ao dar aqui de Rony no grupo dele. Saudar também o deputado estadual, o José Carrequinhos, que está aqui do lado, meu amigo, que também está lutando muito. De informar vocês que já destinei em torno de aproximadamente um milhão de eventos aqui para Iguaí, assim como também para outros municípios, como é o caso também de Firmino Alves. Mandar também um abraço para o meu prefeito Léo Cunha, em nome dele. Mandar um abraço para todos os prefeitos, ex-prefeitos e vereadores que estão aqui. E realmente só agradecer, parabéns pelo evento. Vocês estão fazendo realmente um evento maravilhoso, numa data importante que é a data da independência do Brasil. Mais uma vez, meu muito obrigado e fique com Deus. Grande abraço. Bom dia, deputado. Nosso deputado federal, Otto Filho, grande parceiro desse município. O baterista chegou, faltava o baterista, deputado. Por isso que eu aproveitei para pedir sua salvação aí, porque faltava. O baterista chegou, faltava o baterista, deputado. Por isso que eu aproveitei para pedir sua salvação. O baterista chegou, faltava o baterista, deputado. O baterista chegou, faltava o baterista, deputado. Vamos ao nosso curador da bateria. Parabéns, meninos. O baterista chegou, mas fez bonito. Parabéns, meninos. Com sua contribuição e participação para apresentar ainda mais o nosso decenso cívico. Os professores responsáveis, Anny, Ayala, Charles, Janiei, Joelma e Sintini e Sileide. O violão é um instrumento de cordas com uma caixa geralmente feita de madeira que gera uma acústica, facilitando a... E a trua caldo é ex-caldo dos topóis. Fala-fala do colégio de São Paulo, o colégio de São Paulo de Nova Querã. Já no seu quarto ano, 60 componentes entre instrumentistas e malistas, contando a gestão de... E a trua caldo! Abertura 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 O que é isso? 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 O que é isso?